Olha, o anúncio feito pelo presidente do Banco Central sobre a possibilidade do fim do crédito rotativo e dos longos parcelamentos sem juros nos cartões de crédito trouxe preocupação ao comércio. A gente quer entender o porquê dessa preocupação. A medida teria causado aí temor entre os lojistas que prevêem queda no consumo. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o Cristiano Cacheta, que é presidente do Sindicato Comércio Varejista do Estado de Goiás, o CIN de Lojas. Cristiano, e a gente quer entender por que isso traz preocupação ao comércio. Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fred. Bom, tudo que vem acrescentar taxas e aumentar juros, aumentar essa situação que vem a trazer um desconforto para o cliente, ele inibe as compras. Então, assim, mais taxa, menos compra, menos gastos dos próprios clientes e automaticamente o comércio diminui as vendas e elimina vários fatores, inclusive até de contratações. A gente já está preocupado até com as contratações de final de ano, devido a essas taxas que possam vir a acrescentar aí nos cartões de crédito e com isso aí diminuir as vendas. Cristiano, a gente percebe que nós estamos agora no momento de retomada. Eu já estive com você várias vezes, inclusive, nesse período pandêmico, onde o comércio sofreu muito, né? Acho que essas medidas são precipitadas. Eu acho que quando se pensa na economia de um país, acrescentar juros seria ali uma medida, no mínimo, suicida para o comércio que vem tentando sobreviver. Na sua região mesmo lá, onde a gente está acostumado a ir lá para conhecer. Quantos lojistas não tiveram que fechar suas portas? Quantos lojistas estão tentando até hoje conseguir sobreviver a esse período? Foi um período negro da economia, né, meu irmão? Pois é, Fred, isso aí que você está falando é uma coisa muito séria e é real. Nós estamos aí com um estudo, mais ou menos aproximadamente 5 mil lojas fechadas nas principais avenidas de Goiânia e já estamos em 6 mil. Então, assim, há um aumento gradual, é um aumento forte, muito, muito forte e essas taxas aí que acrescentam esses problemas aí na reforma tributária nos assustam muito. Então, a gente tem que realmente colocar e trabalharmos junto. Não pode ser unilateral, como parece que estão sendo feitos. Nós não podemos deixar apenas os bancos luclarem, né, ter lucros. E a gente pensa que essas formas que estão fazendo aí unilateral nos preocupa bastante. A gente pensa que, pelos estudos feitos, a gente notou que realmente aí há um decréscimo aí de quase 20% a 30% se caso ocorra essa taxa aí nas vendas aí a nível de crédito, né? Para a gente contextualizar um pouco o convite, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele deu declarações sobre o assunto que geraram muito impacto, né? Ele falou sobre o incômodo do Banco Central em relação aos financiamentos por cartão de crédito a longo prazo. Hoje, os correntistas, eles podem parcelar as compras em até 13 parcelas sem juros. E aí o Banco Central estudaria, estaria estudando, criar um tipo de tarifa para desincentivar a compra parcelada no crédito em muitas parcelas, né? O que, segundo eles, levaria o comprador a perder o controle da própria fatura. E aí o comércio, por sua vez, acredita que isso pode desincentivar o consumo, né, Cristiano? Isso, exatamente. O que que acontece? Com essa trava, essa taxa que eles querem criar, com certeza o consumidor, ele vai evitar de comprar. E hoje, atualmente, como o Fred acabou de citar um momento atrás, nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos aí alavancando as vendas. Agora, o segundo semestre vem com a perspectiva aí de aumento de 4% a 5% de vendas. E a gente pode ter, nós já vimos isso no dia dos pais. Dia dos Pais, ele veio com 4% a mais sobre o ano anterior, já calculado. Então, assim, o que que acontece? Se por um acaso vem uma situação dessa, ela vai tornar, desacelerar novamente o comércio. Isso é muito ruim, sabe, Fernanda? Então, a gente acredita que tem que ser realmente repensado, recolocado em cartas, sentado para conversar, porque, assim, eu acredito que uma educação financeira seria mais viável do que uma taxa para que aumente mais ainda o consumo. Lembrando que 13 vezes, quando a gente divide, sempre são compras maiores. Então, assim, isso realmente vai acarretar um problema muito sério para o comércio aí, inclusive comércios grandes também. Agora, para o comércio também não é interessante o consumidor endividado, né? E a estimativa do Banco Central é que esse parcelamento automático das dívidas, do crédito rotativo, ajude justamente a reduzir o endividamento. Como é que é possível equilibrar isso aí, Cristiano? Olha, na realidade, a tua pergunta, ela é uma pergunta que deve ser muito bem trabalhada, Fernanda, pelo seguinte, nós ainda não temos uma situação que a gente possa fazer com que ocorra esse trabalho todo, dessa forma que você colocou. Me desculpa, estava tocando o telefone aqui, eu acabei me perdendo um pouquinho na pergunta. Mas eu acho assim, o trabalho de crescimento das empresas, ele está referente à venda. Se a gente para de vender, se diminui ou se aumenta a taxa, juros, ele realmente vai dar um problema muito sério para dentro do comércio, sabe? Eles dizem que não vai afetar o comércio, né? Porque o cartão de crédito representa 40% do consumo no Brasil. E a medida seria justamente para diminuir o endividamento. E eu disse que o consumidor endividado também não é interessante para o comércio. Sim, sem dúvida, não é interessante para o comércio, mas a situação é assim, quando a gente trata de 40%, acredito eu, por nós termos loja já, a gente acredita, não, a gente nota-se que hoje não é só 40%, não. Isso é um estudo que eles estão fazendo, mas a gente acredita que isso aí chega a quase 70%, já que utiliza o cartão de crédito. E é uma situação que às vezes ele negocia e pode ter uma diferença que auxilia para o comércio. Porque o comércio, ele não sofre a queda, né? Quando há um problema maior, vai para os bancos. Tanto é que se você pegar hoje a taxa do banco, hoje anual, ela está em quase 430%. Então, essa é uma taxa muito fora de um padrão da realidade. Então, acredito eu que a partir do momento que essas dívidas, essas taxas, inclusive essa de 400 e pouco, caia bastante aí no juro, ele auxiliaria. Só que aquela coisa, jogar o problema para o comércio, ele se torna inviável. Aí o comércio vai pagar uma situação que deveria estar sendo olhada para outros lados, né? Então, a gente teria que sentar realmente e ver tanto o lado comercial quanto o lado dos bancos e o lado do governo também, né? Ok, nós conversamos com o Cristiano Caixeta, presidente do Sindicato do Comércio e Varejista do Estado de Goiás, o Sindy Lojas. Cristiano, obrigado aí pela simpatia e por atender sempre ao nosso convite. Eu agradeço, Fred, eu agradeço a Fernanda também. E assim, o Sindy Lojas está de portas abertas e a gente está aqui lutando realmente para que o comércio alavanque. E é bom deixar claro que ele alavancando, com certeza o final de ano vem positivo, contratações virão e tudo fica bom. Não podemos acrescentar mais taxa e pesar no bolso dos nossos consumidores de forma alguma.